Hoje, o programa em revista é um especial de homenagem a este grande trapalhão que divertiu e emocionou plateias de todo o país, o Dedé Santana. Mas você sabia que o berço dele foi o circo? E você acha que ele está chegando ao fim? Pra falar sobre esse tema e prestar essa homenagem linda a Dedé Santana, criamos a presença do humorista e famoso por seu papel como boneco Josias do Pânico, Igor Guimarães. O personagem Sá Silva, da escadinha do Gugu, Rick Regis. O mágico e apresentador da sessão oriental e do RB Kids, o Samasato. E o Pompicô, o nosso eterno Salomon Roma, mais conhecido como MC Roma, o funkeiro mais visualizado da internet. E tudo isso comandado pelo nosso apresentador favorito, Eveia Sobral. Nós estamos hoje aqui com artistas da nova geração. E ele que é um ícone pra todos os grandes humoristas, palhaços do país, que é Dedé Santana. Esse programa hoje é muito especial. A gente vai perguntar, o circo já morreu ou não? E prestarmos aqui a nossa homenagem a esse grande e eterno e adorável trapalhão Dedé Santana. Vamos começar. E a gente será servido hoje por essa que é a melhor empadaria do Brasil. A empadaria da vovó. O que você trouxe hoje de bom pra nós, rapaz? Eu trouxe as empadas, que são as especialidades, né? Tanto salgadas quanto doces. Camarão, bacalhau, palmito, banana, maçã. E as doces são uma delícia também, né? Aliás, lá tem até empada de sorvete. Tem a sopa de empada. Tem as saladas. Tem os cafés especiais. Esse beijo pra Maria Helena, pra Ana, pra vovó. Porque a vovó que tá aqui, ela ainda tá firme, rapaz. Vai lá todo dia supervisionar tudo, ver tudo, junto com a Maria Helena, que faz todas as criações, né? Sim. E inclusive aquela sopa de empada. Mas a gente já vai ser servido pra estar saboreando essa empada maravilhosa. Dedé. Até agora eu tô impressionado com esse negócio de sopa de empada. É, de empada. Deve ser uma maravilha, né? Nossa, mas tudo de bom. É tudo de bom. Você nem imagina. Você fura a empada e vai comendo a sopa. Entendeu? Vai comendo a sopa. Olha, como o programa começa a contrapalhar, tem uma pessoa me ligando agora aqui. É o fim. Mas eu não vou atender. É o fim, né? Eu não vou atender. É um absurdo, né? Não, não. Dedé, qual foi? Eles estavam aí falando que agora é uma falta de ética, né? A pessoa tá comendo e todo mundo põe o telefone do lado, né? Mas que não adianta. Nos maiores jantares, jantares chiques, todo mundo põe o telefone de lado e não sei o quê, todo mundo reclamando. Eu falava, não inventaram o negócio que põe o guardanapo? Inventaram o negócio que põe o... Põe o celular. Põe o negócio que põe o telefone e resolve. Qual foi a sua primeira aparição no palco? Qual foi a primeira atividade artística que você fez na vida? Com quantos anos você tinha? Antigamente, a gente tinha um circo que era circo-teatro. A garotada meio que não conhece isso. Mas era assim. O circo era dividido em duas partes. A primeira parte era número circense. Era trapézio. Eu não sei se você sabe, eu fiz oito números de circo. Não, não sabia. Trabalhei, fiz oito números de circo. Até Globo da Morte eu fiz trapézio. Você fez Globo da Morte também? Fiz Globo da Morte e fiz uma coisa que é mais difícil de fazer no Globo da Morte, que é andar de bicicleta no Globo da Morte. Isso aí é dificílimo. Eu fiz. Eu me lembro que nós éramos seis irmãos. Meu pai chegou e falou, Vem cá, boca preta, o que você está fazendo aí? Aí eu estou fazendo um número de bicicleta. É bicicleta? E você, Vascocello, está fazendo o quê? Estou fazendo trapézio. E você? Estou fazendo deslocação para minha irmã. E você, Dedé, o que você está... Eu falei, Dedé, porque é o mais gordinho. Aí eu falei assim, E você, Dedé, o que você está fazendo? Eu falei para o meu pai, estou fazendo oito números. O meu pai parou e falou, oito? Eu falei, oito, pai. Ele falou, por que você não faz um só bom? Porque quem faz oito é oito precariedos. Ótimo, ótimo. E eu nasci na Barraca do Circo, eu sou a oitava geração circense. E meu pai, naquela época, foi a primeira parte, a segunda parte, era um drama que chamava Cabana do Pai Tomás. Sim, sim. Era um drama e tal. Que na televisão, Sérgio Cardoso protagonizou. Exatamente. E aí, a minha mãe fazia uma escrava e ela era vendida para uma fazenda e o filho vendido para outra fazenda. Tipo aquela escolha de Sofia, que tira o filho da mãe e tal, tal. Tira o filho da mãe. Tira o filho da mãe. Aí, tinha um boneco. Aí, na hora de abrir a cena, meu pai falou, o Dedé está ali. Eu ficava num cachotinho, sabe um cachotinho assim? do lado do falco. Minha mãe botava... Era o seu berço. É, fazia uma... A falda, ela botava uma marmelada, enrolada numa falda, e eu ficava com aquilo, que nem uma chupita ali. Nossa. Meu pai falou, pega o Dedé mesmo e leva ele. Ele está aí. E me levou no colo. E aí, na cena que separava o filho e a mãe, que a mãe era vendida para uma fazenda, o filho para a outra. Tinha um bolachão assim, que era choro de criança. E o cara ficava esperando para botar o choro. Mas na hora que tirou do colo da minha mãe, eu chorei mesmo. Aí não precisou, né? Precisou. Aí a plateia ficou chorando e tal, e aplaudiu. Ou seja, a primeira aparição dele foi bebê ainda, 3 meses de idade. 3 meses de idade. Você é de família de circo também, não é, Osama? Não, não sou, Evê. Todo mundo pensa que eu venho de uma família de circo. Mas você não começou no circo? Comecei a minha carreira no circo. Era um grupo também, que nem o Dedé falando, que era um circo teatro. Isso há 32 anos atrás. Era um grupo de teatro que eles alugaram um circo. E era palco, não era picadeiro. Era palco. Então, há 32 anos, eu fui pedir emprego. Falei, olha, eu sou mágico. Aí eles me deram a oportunidade de trabalhar. Mas aí você trabalhou como ator também? Não, trabalhei já como um mágico, Evê. Como um mágico já. E eu não usava essa boca preta, né? E o pessoal de circo, que eles falam, não, olha, você pinta a boca de preto, ó, não uso batom, hein? Eu uso lápis preto nos lápis. Mas você sabe que o circo... Eu acho que o circo é a mãe de todas as artes. Eu acho que a maneira de cultura ainda mais popular do Brasil é o circo. Eu me lembro que uma vez o Monsu chegou para mim e falou, ele nunca me chamou de amigo, nem interessa, sempre me chamou de compadre. Eu, compadre, compadre, eu queria ser mais comediante. Falei, mas você já é. Porque quem levou ele para os Trapalhões fui eu. Depois vou te contar a história como é que eu cheguei no Monsu. É aí que eu quero saber. Aí ele falou, pô, como é que eu podia ser mais engraçado? Eu falei, não, você pode ter uma experiência maior e tal, engraçado você já é. Mas como? Eu falei, vou te levar para um circo aí do meu... Tem um circo... O Pirulito, que foi o primeiro palhaço de televisão do Brasil, não foi carequinha, não foi arrelia. O primeiro palhaço de televisão no Brasil foi o Pirulito. Eu não sabia disso. É meu primo. Estão na Tupi. É na Tupi, era meu primo. E aí eu falei, vamos lá. Eu levei ele para o circo do meu primo, levei para o circo da minha tia e fui levando. Mas aí eu falei, você vai ter que improvisar. Eu inventei uma comedinha. era uma comedinha de 40 minutos. O Soldado 24. Era o Mussu Soldado 24. E eu fazia o delegado e tal. E, rapaz, mas o cara era o rei do improviso. Ele ia muito bem. Depois dessa temporada, eu cheguei e falei, Mussu, cara, impressionante. Você fala que não é comediante. Tu é muito bom, cara. Ele falou, meu compadre, ninguém é bom naquilo que faz. A gente tem tempo. Gostei. Sensacional, né? Não, mas sensacional. Ô, Samar, você, por exemplo, no circo, você começou ainda com quantos anos? Eu tinha 18 anos. 18. Então foi assim que você ficou maior de idade. Eu cresci muito também. É, porque aí não precisou fugir com o circo, porque quanta criança fugiu com o circo, né, Dedé? É, tem um caso, tudo que você falar comigo, eu tenho um caso para contar. Diga, então. É ótimo. Com 82 anos, eu vou fazer 83 agora, tem muito caso para contar. E nós estávamos com o circo, o São José do Rio Preto, e chegou um rapaz lá, até que bonitão o cara e tal, tinha uns 16, 17 anos, família de dinheiro e tal. Chegou lá, me procurou e tal. Ai, eu queria ir embora com o circo. Embora com o circo? É, não, mas eu não preciso disso aqui, eu quero ir embora com o circo, quero ser artista. Eu falei, eu vou te levar no meu pai, você vai lá e fala com o meu pai. Aí ele chegou para o meu pai e falou, eu quero trabalhar no circo. Meu pai falou, bom, mas você quer fazer o que mesmo no circo? Porque a gente fazia drama, comédia e a primeira parte, que era no meu circo. Ele falou, quero ser o primeiro cobói brasileiro. Aí meu pai falou, então não vai dar certo, porque cobói é americano. Você pode ser o primeiro vaqueiro, o primeiro goiado. Aí olha lá. O primeiro cobói. E acabou que no final, ele foi o primeiro cobói brasileiro, que é o Beto Carreiro. Olha, que bacana essa história, que bacana. A história foi tão boa com ele, que a gente fez amizade, e o circo era armado do lado da casa dele, assim, e o circo do meu pai não era lona, nem premiável, era gudãozinho, sabe, aquele gudãozinho, meio furadinho e tal, chovia, o povo não ia, a gente estava numa situação muito difícil. E aí o Beto, na época era Sérgio, o Sérgio levava a gente para a casa dele. Sérgio Mouradio. Sérgio Mouradio, para beber. Aí emprestou água para o circo do meu pai, aí cortaram a luz, ele emprestou a luz para o circo do meu pai, que a gente estava sem dinheiro e tal. Que legal isso, hein? E um dia o pai do Beto chegou lá e falou, olha, nós temos aquela família de dinheiro, é libanês, né? Aí ele chegou lá com dinheiro e deu para o meu pai e falou, olha aqui, eu sei que você está com dificuldade de mudar e tal, então nós trouxemos esse dinheiro para você pagar a gasolina, para você conseguir mudar, porque o meu pai sempre dizia, se eu mudar daqui, eu vou para uma outra cidade, vou conseguir ganhar dinheiro. então está aqui o dinheiro para você mudar. O meu pai não queria aceitar, meu pai falou, não, não faça isso, eu não posso aceitar. Aí o pai do Beto disse, não, aceita, meu pai, não, não quero. Ele falou, não, aceita que vai ficar mais barato para a gente. A gente estava comendo caro para ele, eu estava comendo na casa dele, emprestando a água, emprestando a luz, caramba. Você aprendeu tudo com o teu pai, Zé Vasconcelos, também. Esse humor foi com ele? Ele aprendeu? Não, muitos comediantes, aprenderam muito. Mouca gente sabe que o Zé é o pai do stand-up, hoje em dia todo mundo fala do stand-up, mas ele foi o primeiro a fazer, tanto que o Jô Soares fala, o Chico Anílio fala, olha, nós aprendemos com ele a fazer stand-up. E era amigão do Dedé. É, você me falou, você me falou. Muito amigo meu. E ele na cara, Dedé, olha lá. É um pouquinho mais bonito que eu fiz. Ah, sim. A minha mãe falava a mesma coisa, meu filho tem os olhos bonitos, a orelha, a bochecha, o nariz, mas o conjunto não agrada. Não, era isso mesmo. Mas ele foi uma escola para você também, né? Foi. O primeiro stand-up que ele fez no Brasil, eu me lembro que se fosse hoje, eu não me lembro bem, o rapaz era contra a regra, da companhia, que depois passou a ser empresário dele. O Geraldo. E o Geraldo é que cismou que ele ia fazer um espetáculo sozinho. E ele dizia, eu fazer um espetáculo sozinho? Você está louco. Não, você vai fazer. E fez uma tremenda propaganda em Belo Horizonte. Alugaram um teatro. E o Vasco, eu estava dizendo, não vai vir ninguém, quem é que vem aqui para ver um cara sozinho? Ah, ele achava isso, então? Ele achava, porque as companhias, naquela época, eram 50, 60 pessoas. Eu trabalhei em teatro e revista, tinha companhia que tinha quase 80 pessoas em cena. Você chegou a conhecer o Cassino da Urca, não? Não, o Cassino da Urca, não. O meu tio, sim, o Colé. Sim, o Colé, que foi um dos maiores humoristas brasileiros. Foi um dos grandes humoristas do Brasil. Aí eu peguei... Ele era teu tio, então ele era... Irmão da minha mãe. Olha, Dedé, não sabia. A minha mãe foi a primeira, a maior contencionista da América do Sul, né? Lá em casa nós éramos oito. Oito filhos? É, sete não deram para nada, eu nem para isso. Aliás... Eu vou te contar o resto do Vasco. Diga, conta, conta. E a grande surpresa dele é que o teatro superlotou, ficou gente para fora, em Belo Horizonte. Eu não me lembrei o nome do teatro, era um teatro que tinha numa praça lá no Jardim, né? O mineiro sempre gostou muito de teatro. Mas esse dia foi um absurdo. E aí ele estava nervoso para entrar em cena. Ele falou, o que eu faço? Eu vou lá, vou fazer o quê? Meia hora? Ele falou, não, faz o que você quiser e sai. Eu dou o pau, dá adeus e sai. Ele falou, meu Deus e tal. Então, tá bom, ele entrou, aí depois de duas horas, esse Jorge, né? É o... Geraldo, né? Geraldo. Geraldo Lemos. Ficava para lá, sai, sai. Ele falou, não, eu vou acabar e muito rápido. Ele falou, muito rápido, você já está... Olha, ele foi fazendo, fazendo conclusão, ele ia fazer um dia só, ficou um mês inteiro lotando. Aí ele veio aqui para São Paulo, hoje é o Teatro Paramon, onde estava, onde estava, o Noviça Rebelde, lá no São Paulo. Hoje é o Teatro Renault. É o Teatro Renault. Eu trabalhei lá também, como comediante, junto com o Chocolate, que era um grande... Sim, que é outro chocolate, outro grande comediante do país. O cara mais generoso que eu conheci, como comediante da minha vida, né? Tem um caso com ele também, né? Se eu for te contar... Ah, mas eu quero saber, com certeza. Teu pai veio para quê? Para o Paramon. Fazia duas sessões sábado, três domingos, e uma sessão todo dia, com dois mil lugares, super... E hoje em dia, mal a gente consegue fazer teatro sexta, sábado e domingo, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Que absurdo, hein? E aí, o que aconteceu? No caso com o Chocolate, qual foi a tua história com ele? Minha história com o Chocolate, nós fomos fazer esse teatro, Paramon, ele se era para a mão, e o Chocolate era o ator... Eu era o primeiro ator, o primeiro ator que eles chamam era o primeiro comediante e tal. E ele era o ator convidado, o estrelo, ele era o estrelo de espetáculo, super... E aí fizeram um camarim, chocolate e tal, e eu fiquei no camarim com os outros e tal. Aí chegou os primeiros ensaios, ele fez amizade comigo, ô, Dedé, vem cá e tal, onde é que você está? Eu falei, estou ali. Não, não, por que eu estou sozinho nesse camarim? Não, não, bota o nome do Dedé, ele vai ficar comigo aqui nesse camarim. Olha, que bacana. E eu falei, mas... Difícil isso nessa carreira, hein, gente? Bem difícil. Mas rapazes, vocês que estão começando, já estão notando isso, né? Ah, já. Ele foi o primeiro afrodescendente que se grudou. Sim, sim. Depois foi o Muzú. Mas aí eu fiquei no camarim com ele e nos intervalos, ele ia comer num bom restaurante, que tinha duas, três horas de intervalo, numa sessão para outra, sabe, domingo. E ele falava, Dedé, vamos lá. Eu falei, ô, o restaurante que você come aí, para mim não dá, né? Ele falou, não dá por quê? Eu falei, mas não tenho... Não, o que é isso? Você vai almoçar todo dia depois da matina comigo, eu vou pagar para você. Rapaz, olha isso. E ele que me botou também num programa de televisão junto com o Zelone. O Otelo Zelone. Ele era o astro desse programa. O Otelo Zelone, gente, que foi o protagonista do primeiro sitcom brasileiro, que foi a Família Trapo. E eu fui contra a regra do Zelone. Você foi contra a regra? Que era com o Jô Soares. A gente está vendo aqui algumas imagens. Jô Soares, Cidinha Campos. Cidinha Campos. Que hoje é deputada no Rio de Janeiro. Que pena, Cidinha. Você é uma grande deputada, mas você foi uma grande atriz, apresentadora, pelo amor. Não, e tinha mais gente. Golias. Sim. Tinha o Golias. Renata Fronze. Golias. Renata Fronze. Esse pessoal todo estava lá. Pois é, eu não queria me gabar aqui, porque tem colegas. Mas você hoje aqui... Mas eu trabalhei no Teatro Municipal, cara. Teatro Municipal também? Eu trabalhei no Teatro Municipal em São Paulo com o balé do Quatrocentenário. O que você fez? Eu fiquei imaginando. Eu trabalhava na varanda, puxava a corda. Eu já estava imaginando ele, bailarino. Eu estava imaginando que ele ia falar, não, eu era o principal. Ou aparecia de bailarino. Eu fiquei imaginando isso. Não, não, eu puxava a corda. É brincadeira. É porque naquela época você fazia... Não era televisão, não era teatro. Você trabalhava um mês e ficava quatro parado. Se a peça fizesse muito sucesso, dois, três meses, depois ficava a metade do ano parado, não tinha que fazer. E eu ia me virar, eu ia ser contra a regra. E aí só tinha lugar na varanda. Hoje é tudo motor e tal, né? Mas na época eu puxava a corda na mão. Eu trabalhava no balé do Quatrocentenário para puxar cenário, rapaz. Olha, rapaz. Mas peguei muita gente boa. Ah, com certeza. Peguei muita gente boa. Mas você pegou gente boa, que você diz o quê? Das bailarinas? Das bailarinas. E aí eu emendei com o Flores Berger de Paris, que foi a companhia que trouxe o Ivaná. Eu trouxe o Ivaná para o Brasil. Era no Teatro Santana, ali. Aí eu e meu irmão fomos trabalhar de... O Dino. O Dino Santana. Fomos trabalhar de assistente de contra-regra. Sabe o que a gente fazia? Você não vai acreditar. Ficavam umas roupas, penduravam, que era pesado. As mulheres chegavam nuas lá, mas nuas. E ficavam aqui e a gente abaixava. Elas encaixavam na roupa e a gente fazia ligação, que era tudo com pilha, ligado. Aquela roupa iluminava incêndio. Eu já fiz isso. Nossa, que máximo isso. Para vocês da nova geração, o que representa, por exemplo, o Dedé? A gente tem aqui o Salomão Roma, que faz stand-up, que é o MC Roma. Para a gente, o Trapalhães foi a grande obra de arte do humor. Acho que de todos os tempos. É como se fosse a nossa Pietá. Então, você Dedé que está aqui representa essa grande obra de arte do humor para a gente. Eu gostaria de saber de você, já que é considerado um dos maiores humoristas de todos os tempos do Brasil. Quem é dessa nova geração que você considera que vai ser um grande talento ou já é dessa nova geração nova? Ih, agora, hein? Olha, aí é difícil, hein? Eu só digo uma coisa. Vocês são heróis, né? Porque com esse negócio de politicamente correto... Está difícil fazer o amor. Amor daçou vocês. Amor daçou todos os comediantes, né? Então, tem que apelar mesmo para palavrão, para coisa... É, vai fazer o quê? Aliás, o nosso Cantinflas, que você diz ouve assim... Mário Moreno, brasileiro! Cara, Mário Moreno, nunca tinha reparado isso? Escuta, você não tem um pedacinho? A gente vai ver o pedacinho do filme, do Cantinflas. A gente vai ver agora uma foto do Cantinflas e a gente mostra ele. Fica parado assim, porque ele vai botar do lado. Ele vai botar a foto. Nosso Cantinflas é brasileiro. Na edição, a gente apoia mais aí, né? Arriba, muchacho! Ótio! É igualzinho! O bigodinho, o bigodinho... Porque às vezes acorda de noite e tem que estar barato. E você chegou a vir alguma coisa do Cantinflas? Já, você já viu aquele filme, A Volta ao Mundo? Sim. Maravilhoso! A gente já passou aqui... Não, mas ali... Eu vou te recomendar uma coisa. Sim, claro. Aquilo não é o Cantinflas verdadeiro. É um Cantinflas já americanizado e tal. Já produzido por Hollywood, né? A raiz dele. Você tem que pegar filmes do M. Delgado, que era o diretor dele, né? Você pega o filme, por exemplo, Ele Mata Sete, né? Ou Romeu e Julieta, que ele fez uma maestria, né? A briga dele de espada, Romeu e Julieta, era a briga de laranja. Jogar laranja no outro. E ele é referência? Ele fez clássicos e outros. Sim, sim. E o do Chaplin, né? O Chaplin disse que ele considerava o maior ator como. O maior... Ele falou Mário Moreno. Os caras, Mário Moreno, nos Estados Unidos, é o Cantinflas. Cantinflas, sim. Sabia o nome dele. E outra coisa que o... Como é, o Chaplin fez muitas vezes? Ia no restaurante que ele comia, disfarçado, para ver o Cantinflas. E o Cantinflas não sabia que era o Charles Schaffer que estava lá. Nossa, rapaz, não conhecia essa história. Esse Cantinflas é maravilhoso. O Charles Schaffer também era tão maravilhoso que ele entrou num concurso, essa vocês têm que saber, ele entrou num concurso, quem imitava melhor o Carlitos. Ele botou um nome falso e foi no concurso. Eu não conheço. Adivinha? Tirou o terceiro lugar. Você crê numa coisa dessa? Tem gente que imitava melhor que ele. Melhor do que ele. Ele tirou o terceiro lugar. Depois de alguns anos, ficou explicado. Porque cada um imitava ele como via na tela. Ele via o Cantinflas daquele... O Chaplin daquele jeito na tela. E eles imitavam o andar. E o Chaplin fazia como ele filmava. E o filme não era 32 quadros. Antigamente, eram 18 quadros. Então, esse movimento normal meu ficava assim. Entendi. Era 18 quadros. Estou falando em quadros porque sou diretor de cinema também. Aliás, dos Trapalhões, você fez a filha dos Trapalhões. Fiz a filha dos Trapalhões. O primeiro Saltiman com os Trapalhões... Quantos filmes os Trapalhões têm no total? Eu tenho 62 filmes. Se fossem os Estados Unidos, meu amigo não trabalhava mais. Ele já estava aposentado. Foi nascido no Brasil. Agora, dois Trapalhões são cerca de 40. Dois Trapalhões. É, mais de 40 filmes. Sim. Eu acho que dá uns 40 filmes. Eu dirigi vários deles. E tem um que é a menina dos meus olhos. Que é a filha dos Trapalhões. Que eu me baseei muito em circo. Coisa de circo e tal. E a gente vai já ver uma imagenzinha aqui. A gente já está vendo da filha dos Trapalhões. Agora, você na televisão começou com os Insociáveis, não é isso? Não, eu comecei com uma dupla, Maloc e Bonitão. Olha! Que foi uma ideia do Arnold Rodrigues. Que o Arnold Rodrigues escrevia por Chico Anísio. Sim, por Chico Anísio, né? Por Chico Anísio. Aliás, tem aquele clássico bate-papo. Eu ia falar justamente essa música que eu ia cantar um pedacinho. E essa dupla era você e teu irmão? O Dino? Eu e meu irmão, o Dino Santos. A gente tem imagens disso também que a gente já vai estar vendo aqui. É uma louca e bonitão. Vamos ver só um trechinho aqui. Um trechinho. Atenção, atenção, minha gente. Povo de cara picoíba. Temos aqui o perfume mais bacana do mundo. Origã de galinha e catinga de gambá. Hã? Sai daí, Trapalhão. Maloca, maloca. Você viu quem já chegou aí? Não. As nossas garotas. Ih... Não adianta, rapaz. Ué, por quê? Elas querem comprar e não querem pagar nada. Então disforçam, disforçam. Disforçam. Maloca, por que você vive me desprezando? Eu te quero. É o teu amor. Maloninha, qual que me falta pra ser o seu amor? Um desodorante, minha filha, porque tá ruim pra cator. Então, era um cara que falava assim, que você impede o derramamento do sangue. Eu tinha, eu impido. Ele era tudo assim, né? Que ótimo. Foi muitos anos... Que ótimo. Eu fiz, o meu começo como dupla na televisão foi assim. Mais tarde, eu fui parar na TV Tupi do Rio, levado pelo Arnaud. Quem me levou pra televisão, pra fazer o amor, foi o Arnaud Rodrigues, né? Ele é Tocantins, né? Ele morou em Tocantins. Morou há muito tempo. E o Arnaud escrevia a maioria dos textos do Chico City, né? Ele escreveu muitos filmes. E muita composição com o Chico Anísio também, muitas músicas, né? Ele era bom mesmo, cara. E ele me levou pra televisão e tal, e um dia ele chegou e falou assim, olha, tem um rapaz aí que veio do Ceará e tal, e ele não é ruim comediante e tal, mas ele disse que sente falta de um companheiro pra trabalhar com ele. Você quer trabalhar com ele? Eu falei, posso ir e tal, mas eu preciso ver o que que é, né? Porque eu não queria fazer televisão. Eu tinha um problema com televisão. Nossa, Dede, é sério? É porque eu inaugurei a televisão em Brasília. Quem inaugurou a televisão em Brasília, que eu fui pra lá três anos antes da inauguração, fui eu. E quando fizeram a placa da inauguração da televisão, não botaram o meu nome. E eu fui o primeiro homem que apareceu. Não sei se eu posso dizer bem homem, mas... Apareci lá. O primeiro que apareceu. Até com o DKV, era o DKV que eu recebi. O carro da moda, né? O carro da moda e tal, o DKV. Aí quando fizeram a inauguração, não tinha o meu nome na placa da inauguração. Eu fiquei muito louco, falei, não faço mais... Falando em mal. Aí o Arnô me levou lá e fui conhecer o Renato. Eu peguei o texto, ele falou, deixa eu ver o que que você faz. Aí eu li, eu perguntei pra ele, quem escreve isso aqui? Ele falou, eu escrevo. Eu falei, você que escreve isso? Ele falou, é. Falei, rapaz, se você conseguir fazer o que você escreve, você vai ser o maior comediante do Brasil. Falei pra ele. Só um trechinho do Arnô Rodrigues, rapidinho, com o Chico Anísio. Um trechinho aí. Paulinho, Paulinho, o que é que é um toque? Um toque, Marandro, pode ser um despertar, pode ser um leve tocar de dedo, sabe como é que é? Mas um toque pode ser também um modo singular de dizer as coisas, né? Certo, um modo sutil de fazer uma entregação. Eu tenho um amigo que é louro, a mulher dele é loura e nasceu um garoto criolinho aí. Nós estamos hoje aqui com o Muristas da Nova Geração, nós estamos aqui com ilustres representantes do humor do país, né? E que a gente tem a honra de estar ao lado do Dedé. Mas, doutor Elias, que é um advogado, uma pessoa que está aqui representando, uma pessoa que pertence à nossa sociedade. Eu achei que ele não tinha cara de comediante. Estava olhando para ele, logo pela cara. O que ele faz? E você, você é pastor também? Não, né, Elias? Você é só religioso, né? Uma pessoa bastante religiosa, que ele é do escritório do doutor Rubens Leite, que faz parte desse programa, né? Hoje, como é que funcionam os direitos autorais no país, doutor Elias? Como é que isso acontece? Por exemplo, o Dedé tem a imagem dele em tudo quanto é lugar. Os filmes são exibidos por aí. Ele ganha, como um ator de Hollywood, ganha por cada aparição que acontece? A única que me paga certinho, em dia, a aparição, eu vejo lá, eu recebo do Canadá, recebo do Japão, recebo do Zé Oni, é a TV Globo. Paga certinho, centavo por centavo. É a única. O resto, eu não vejo dinheiro de lugar nenhum. Mas você responde, então, daqui a pouco. Tá bom? Aplausos